Valorize sua história com os produtos da Von Regio. Link na descrição. Fala Brasil! TV Imperial no Ar e cara, hoje eu vou contar a história de um plano de Dom Pedro I. Algo quase tão grandioso quanto o projeto do Império da Ibéria, que também tinha participação de nosso imperador. Fundar na América do Sul várias monarquias fiéis à coroa brasileira. Então agora já deixa seu like e se inscreva, me siga nas outras redes sociais no Facebook e no Instagram, os links estarão na descrição, e vamos logo ao que interessa. No dia 23 de abril de 1830, quase oito anos após nossa independência, o Brasil ainda começava a andar com suas próprias pernas. E como não poderia ser diferente, vivia um grande momento de instabilidade política. Na época, o homem que havia rompido nossos laços com Portugal, fundando assim a única monarquia independente das Américas, agora era acusado pela oposição liberal de ser autoritário. Para piorar, o chamavam de pouco brasileiro, por estar, teoricamente, mais preocupado com a sucessão portuguesa, problema criado com a morte de Dom João VI em 1826, que com os problemas do Brasil. E ainda havia os enormes gastos com a Guerra da Cisplatina, que havia se encerrado em 1828 com a independência total do Uruguai e, consequentemente, a perda da parte sul do Império. E se isso já não bastasse, Dom Pedro I humilhava a nossa Imperatriz, Dona Leopoldina, com seus casos fora do casamento, principalmente com a Marquesa de Santos, coisa que atraiu a antipatia dos brasileiros. E ainda, sobre Nossa Mãe Fundadora, Sua Majestade acabou adoecendo, sofrendo com o mal da depressão, doença que enfraqueceu e a levou à morte em 1826. E a culpa para esse triste fim foi atribuída quase que exclusivamente ao Imperador. Nesse contexto, um projeto começava a ser trabalhado para salvar uma popularidade em queda e acabar com o isolamento de um monarca, que, para não gerar mais turbulências, abdicaria do trono que fundou no ano seguinte. Naquele tempo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, atual Itamaraty, que aconselhava o Imperador na política externa, era liderado por Miguel Calmon Dupim e Almeida, Visconde com grandeza e depois Marquês de Abrantes. Ele havia recebido ordens expressas para enviar um diplomata ao outro lado do Atlântico, com o objetivo de buscar apoio para dois assuntos classificados como urgentes. E para a missão, convocou o veterano José Egídio Álvaro de Almeida, primeiro barão, Visconde com grandeza e Marquês de Santo Amaro. O nobre era um experiente político do Império. Como deputado-geral, havia presidido nossa primeira constituinte. Como senador, presidiu a sessão que inaugurou o Senado Imperial. Foi também ministro dos Negócios Estrangeiros, embaixador na França e na Inglaterra, e teve voz ativa no Conselho de Estado, assim como foi o mestre de cerimônias da coroação de nosso primeiro imperador. Suas missões eram claras. Na primeira, deveria defender os direitos de Dona Maria da Glória, filha de Dom Pedro I, como legítima herdeira ao trono português, usurpado por Dom Miguel em 1828. E na segunda, deveria convencer os governos da Inglaterra, do rei George IV, e da França, do rei Carlos X, a invadir as repúblicas latino-americanas e transformá-las em monarquia. Santo Amaro deveria aproveitar a fracassada intervenção espanhola no México, em 1829, para forçar o apoio e interesse dos reis ao projeto. E o grande argumento era mostrar como a instabilidade sociopolítica prejudicava o comércio, principalmente na estratégica, e sempre conturbada, região do Prata. Consta ao governo imperial que os soberanos da Europa, depois de estabelecerem a nova monarquia grega, tencionam ocupar-se do meio de pacificar a América, chamada ainda espanhola. A derrota que sofreu a última expedição de Espanha contra o México fornece aos soberanos um poderoso motivo para obrigarem a Corte de Madrid a convirem algum ranjo que tenha, por fim, a desejada pacificação. Nem certamente é possível que o mundo civilizado continue a observar com fria indiferença o quadro lastimoso, imoral e perigoso em que figuram tantos povos, abrazados pelo vulcão da anarquia e quase próximos de uma aniquilação. Eis então que o nobre deveria apontar a raiz de todos esses males, um sistema que, por natureza, seria instável e causava desordem. A república. E como solução, mostraria que Dom Pedro I e seus ministros descobriram uma forma de pacificar e constituir as antigas colônias, instaurar várias monarquias na América Latina. A ideia tinha alguns princípios, como o de não restaurar a antiga América Espanhola de forma unida, mantendo assim os vizinhos independentes. Com isso, não existiria um outro grande império que pudesse gerar problemas ao Brasil. Para isso, Santo Amaro deveria afirmar que seria impossível driblar o orgulho nacional desses jovens países, e que se isso não fosse respeitado, mais problemas poderiam surgir. Assim, continuaria a existir uma Colômbia, uma Bolívia, um Chile, um México e todos os outros países, menos a Cisplatina, que seria reanexada ao império. E caso isso não ocorresse, a solução seria fazer do Uruguai um grão-ducado, ou até mesmo um principado. Quanto à Cisplatina, que não faz parte do território argentino, que já esteve incorporado ao Brasil, e que não pode existir independente de outro estado, Vossa Excelência tratará de provar a necessidade de incorporá-la outra vez ao império. É difícil, se não impossível, reprimir as hostilidades recíprocas, e obstar a mútua impunidade dos habitantes malfazejos de uma e outra fronteira. É o limite natural do império. É, enfim, o meio eficaz de remover e prevenir motivos de discórdia entre o Brasil e os estados do sul. E no caso que a Inglaterra e a França se oponham a esta reunião, Vossa Excelência insistirá que o Estado Oriental se conserve independente, constituído em grão-ducado ou principado, de sorte que não venha de modo algum a formar parte da monarquia argentina. Tudo estava planejado, inclusive de qual família viriam os príncipes. A ideia era oferecer os tronos à Casa de Bourbon, soberana na França, do rei Carlos X, e na Espanha, de Dom Fernando VII. E o motivo dessa escolha era simples. A Casa de Bourbon era a mesma que por anos havia comandado a América Espanhola, tendo seus herdeiros então como descendentes ou parentes próximos dos antigos reis do Império Espanhol. Agora, a jogada de mestre desse acordo seria exatamente com quem esses príncipes iriam se casar. As filhas de Dom Pedro I, concretizando assim uma união política entre esses reinos e o Império, através de uma linha familiar. Com isso, com as monarquias proclamadas e os casamentos realizados, finalmente reinaria a paz na América Latina. A estabilidade sociopolítica chegaria, e com ela, o desenvolvimento do comércio. Tudo parecia encaixar-se perfeitamente, se não fosse por três problemas. Um no Brasil, outro na Inglaterra, e o mais grave, na França. No primeiro, o Império Brasileiro, que liderava a ideia, não tinha condições financeiras para fazer essas intervenções. Entretanto, caso essa condição fosse necessária para conseguir o apoio da Europa, Dom Pedro I estava disposto a fazer um sacrifício e enviar tropas, de terra e mar, para ajudar nas conquistas. Mas para isso, existiam duas condições. Na primeira, o Uruguai deveria ser reintegrado ao Brasil, pois assim, teríamos prontidão em auxiliar a monarquia das províncias argentinas com uma divisão do Exército Imperial e da Armada, que estariam fixadas na província cisplatina. E a outra era que, quando necessária ajuda, a Colômbia, o Peru e a Bolívia já deveriam ter suas monarquias estabelecidas, pois caso contrário, o Brasil ficaria exposto e poderia sofrer a agressão dessas repúblicas vizinhas. Já o segundo problema, no Reino Unido, em 30 de junho, o rei George IV acabara de morrer. E em uma Londres em processo de espera e transição, o enviado brasileiro teve dificuldade de apresentar suas credenciais e conseguir a reunião. Para dificultar, o novo soberano, Guilherme IV, era mais liberal que o antigo monarca. Na verdade, para os ingleses, era louvável o Brasil ser uma monarquia, coisa que era um contrapeso ao republicanismo encabeçado pelos Estados Unidos. Porém, eles preferiam não se meter em guerras para criar monarquias em outros países, já que o importante era que comprassem seus produtos, independente do sistema adotado. E o último e mais grave problema, na França, no mesmo mês da morte do rei britânico, ocorria a Revolução de Julho, que tirou Carlos X, o último rei bourbon francês, do trono. Toda essa situação fazia com que uma proposta de intervenção no outro lado do Atlântico fosse algo fora da realidade no momento. Porém, anos depois, durante o reinado de Napoleão III, os franceses instauraram o Segundo Império Mexicano. Como não havia clima para fazer a proposta, Santo Amaro focou em sua outra missão, a sucessão portuguesa. Essa sim com um final feliz, já que conseguiu bom apoio para a causa de Dona Maria II. E com todo esse cenário desfavorável, ao final de 1830, Francisco Carneiro de Campos é nomeado o novo ministro dos negócios estrangeiros do Império e comunica a Santo Amaro o fim de sua missão. O imperador Dom Pedro I viria a abdicar no ano seguinte, partindo para Portugal com sua segunda esposa, Dona Amélia de Lüchtenberg, e sua filha mais velha, Dona Maria, onde lutaria para reconquistar o trono de Portugal. Nosso libertador viria a falecer cinco anos depois, vítima de tuberculose, doença adquirida nas trincheiras da guerra. Já o Marquês de Santamaro faleceria em 1832. Com isso, apenas o Marquês de Abrantes testemunhou o vazamento do plano, em 1845, quando um diplomata argentino conseguiu uma cópia do documento e a divulgou em seu país. Essa divulgação gerou receio em nossos vizinhos. Isso por conta de um fato que ficava mais evidente a cada nova vitória que tínhamos nas guerras que travávamos, e que seria concretizada com nossa soberania na Guerra do Paraguai. Quem mandava na América do Sul era o Império do Brasil. e que 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 era o Império do Brasil.